Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo vamos trazer para vocês quem foi o grande vencedor da prova do anjo. Após erro da produção, a prova teve que ser refeita. Você vai saber tudo neste vídeo e muito mais. Mas antes pessoal, se possível, peço que você deixe o like no nosso vídeo. O seu like é muito importante na divulgação do nosso vídeo. E você que está chegando agora no canal, muito importante você se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nada dos próximos vídeos. Bora lá então para mais uma matéria pessoal. O apresentador Tiago Leifert chegou à sede e avisou os participantes sobre a prova do anjo. Logo em seguida foi realizado um sorteio para ver quem iria participar da disputa e quem ficaria de fora. A líder da semana, Ive, buscou uma urna no confessionário para que fosse realizado um sorteio. Todos ficaram muito aí na expectativa. Quem sorteasse bolinha branca não jogava. Quem sorteava a bolinha azul participaria da disputa. Portanto, participaram da disputa Daniel, Thelma, Gabi, Guilherme, Rafa Calimã, Victor, Prior e Manu. O restante sorteou a bolinha branca e não participaram da prova do anjo. Em seguida, o apresentador explicou as regras da prova. Hoje vocês vão conhecer a linha de cosméticos Abov, com antitranspirantes para todos os estilos. Na prateleira vocês encontram vários produtos. Cada jogador deverá levar um antitranspirante por vez para a base redonda e colocá-lo na bandeja de acordo com o gabarito. Atenção! Vocês têm 12 segundos no início da prova. Para ganhar mais 12 segundos, basta apertar o botão branco próximo à prateleira. Ele volta seu tempo a 12 segundos. Caso o cronômetro zere, a prateleira irá derrubar todos os produtos que vocês montaram de acordo com o gabarito. Vence a prova quem puder aí completar o gabarito primeiro. Assim terá o direito de ser o anjo da semana. Pessoal, após revisão da prova. A primeira prova, quem foi a campeã foi Thelma. Porém, Guilherme se sentiu injustiçado porque teria apertado o botão e o botão não funcionou. A produção revisou. Pessoal, logo após Thelma ter vencido a prova do anjo, Pyong Lee chegou próximo à Thelma e já começou a falar com ela, tipo que pedindo para Thelma imunizar ele. Este coreano é muito inteligente, pessoal. Porém, ele caiu do cavalo porque a prova foi revisada e Guilherme realmente tinha razão. O botão não estava funcionando e teria que ser feita uma nova prova. A prova foi feita e desta vez Guilherme foi o grande vencedor, sendo o anjo da semana. Pessoal, após a prova, ele também teve que escolher dois participantes para perderem estalecas e também, se estivesse no VIP, voltar para a Xepa. E os dois escolhidos foram Pyong Lee e Manu Gavaz. Eles terão que se vestir de coração e vão ser algemados. Terão que ficar todo o período juntos até o término da prova. E você, pessoal, o que você achou da escolha de Guilherme? Guilherme colocou ainda mais fogo no parquinho. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço. Tchau.